Aí, moleque, ele chegou e falou assim, BT, quer ir na business? Tu quer maior, pô? Pra você é melhor, pô. Aí eu falei, é, Liminha, tô querendo, velho. Como é que tá aí? Quanto tá? Aí ele falou o preço. Pau! Aí eu falei, ué... Não, não, Liminha, não. Eu pago o preço que você pagou. Aí ele falou, não, mas eu paguei 500 reais a mais. Ou seja, o bicho tava tão abalado na merda que ele tinha feito, que ele tava querendo me vender a business dele 500 conto mais barato. Aí eu saquei o desespero do bicho, sacou? Porque aí eu fiquei falando, porra, danada, velho. Tipo assim, o prazer que eu votei no de business sem tá toshado não vai ser maior que o prazer de eu saber que eu cheguei no Brasil e economizei essa grana, tá ligado? E aí fiquei. Aí o Liminha, bora, bora, agora. Aí ficou no aplicativo do bicho fazendo o QR Code. Ficou fazendo o QR Code e botou na minha cara assim, ó. Cada um minuto ele botava na minha cara o QR Code. Bora, bora, e aí? Vai, vai, vai. Tentando me passar a parada, moleque. Aí eu fiquei naquela e aí o Davi olhava pra mim e falava, BT, dinheiro demais, dinheiro demais. Vai não, vai não. Vai não, que é dinheiro demais. Eu falei, eu sei, Davi, mas eu sou grande demais. Você já ouviu falar do Curralzinho? O Curralzinho é uma org de esportes que tem line de CS, Valorant, Rainbow Six e por aí vai. O mais legal do Curralzinho é a proximidade que você tem com os jogadores e como a org se comunica nas redes. Então vem fazer parte da família Curralzinho e bora juntos crescer e ganhar o mundo. Peraí, 45 mais 8... 53, dá, dá, tem mais 20 segundinho, 20 segundinho. Pô, parece que só tem jogador corintiano em campo, pô. Ah, olha o... Vai, 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 vai! Vai pra puta que pariu! Vou desligar a TV. Salve, Gal. Salve. Há dois anos meu marido te amava mais que eu. Certo. Agora eu entendo ele e hoje eu te amo mais que meu marido. Ué! TNJ. Ué, que isso? Que isso? Um salve, Ninás. Gente boa. Bom dia, Gal. Bom dia. Beleza? Bom dia. As três semanas que eu não sinto cheiro. Da rosa da minha namorada, poderia lhe dar um conselho do que fazer? Por favor, hein? Eu não sei, não sei. Talvez, né? Se você não tá sentindo, talvez outro esteja. Eu não sei, cara. Nove da manhã, bicho. Nove da manhã. Esse é o verdadeiro pescador, Apocão. Ele nem vai ter trabalho, pô. Não é? Ele nem... Aí, esse cara, Apocão, ele é tão sábio. Eu vou te falar, a manha do pescador, esse pescador de final de semana, quem tem a manha, velho. Você vai lá, Apocão. Aí você bota a minhoca ou a isca bem levinha, frágil, pra quando você... As pessoas que estão do seu lado veem que tem isca, mas quando você arremessar e a isca voar e bater na água, ela já se perde. Aí você vai deixar essa vara lá meia hora parada, tá ligado? E tomando, tomando, tomando. Aí, você vai puxar depois de meia hora e falar, Ih, o peixe pegou, comeu a isca e eu nem vi. Aí você repete o processo. Aí você repete o processo, velho. Gal, tenho 7 milhões de reais. Poderia me dar dicas de investimento? Eu estou investindo em puteiro, mas não tá dando muito retorno. Estou pensando em abrir uma loja de canabis. Você acha que vale a pena? Cara, vale a pena você pegar essa grana, botar na mão do Tigrão, né? E fazer o projetinho Brasil campeão do Major. É isso que vale a pena aí você fazer com essa grana, né? O Tigrão tá pedindo 10, mas eu acho que ele fecha em 7, né? Ele fecha em 7. Muita gente aí acreditando no Tigrinho, mas você pode acreditar no Tigrão. Os mapas, velho, dá tudo, velho. Começa ao fim, velho. Se puder espancar 16x0 no primeiro, já vamos espancar, velho. Joga direito o faca, velho. É importante. Não tem... Aí vem o que mapa que é o primeiro, mano. Vê, jogador de CS é o inferno. Não é o inferno? Não é o inferno? Depois... O mapa que é o primeiro, né? Ah, eu amo o Kogu, velho. Mas é, jogador de CS é o inferno, velho. Não é? Não basta ler esse... Ô, eu falo! Ai, garotinho! Saudades, velho. Quem falou que nós não estamos jogando junto, né? Aí, ó. Falando baleês, aí, ó. Não vai ter... Tem ali uma MP4 de C1AW? Ué, tá... Ué, vazou, vazou a... Porra, tá o ficháriozão lá, mas as folhas... Tem uma linha de folha no técnico? Não tem um pouco isso? Vinte e oito meses nessa função aqui. Pensamento do dia. Quando uma porta se fecha, dois zippers se abrem. Zoom, salve balão de SP. Ah, né? Ah. Tem gente no Reload. Ah, ele usou o Ultimate, ó. Espota todo mundo. Pô, isso é muito roubado. Como é que o cara tem isso no último ponto? Eles conseguem... Olha lá, aí eles se viram. Eles tiram a roupa. Fica pelado. Beleza! 5x3. Quando acontece isso, acho que tem que tirar a roupa. O segundo... Olha! Que isso? Que isso? Mamma mia, ó. Mamma mia. Katsu. Makekulo. Tá ali, né? Falou tudo que dava. E agora eu gosto. Porque eu gosto, assim, não da derrota, né? Tem essa briga como se fosse dois cachorros latindo com o portão fechado. Aí daqui a pouco vão abrir o portão. Olha lá, ó. Olha lá. Agora, ó. Os caras abrem o portão, ó. Aí vai, ó. Ó, ó, ó. Ó, valeu. Pô, valeu, velho. Valeu, pô. Valeu. Boa sorte aí. Valeu. Jogou demais. Pô, valeu. Valeu, valeu. Pô, valeu aquela jogada. Valeu, valeu. Eu tô pelo zero, viu, Apocão? Eu tô pelo zero já, velho. Será? 9G2 fez zero. Ah! Ah, vou mentir, não. Ren tomou pressão, mas conseguiu aqui. O Monezy devolve. 4x3. Opa, Ren. O Frozen vai escutando toda a movimentação do Nico e do Malbis. Ah! Ah! 9x1. Zicou. Zicou, Apocão. Zicou. É, cara, não rolou, né? Não rolou, infelizmente. Aí, Gal, não rolou, mas... Eu tenho uma má notícia pra te dar. O seu time é ruim, tá ligado? Você não sabe de Counter Strike e o seu time é ruim. Se você num 12x10, que você não vai ter dinheiro no próximo round, e o outro time tá com 3 no Bomb, bomba plantada, e você tem dois caras, um de M4, um de AW, um de AK, um de AW, e você vai no round, me desculpe. É um fato. Você não vai conseguir me provar que você tem qualquer justificativa pra ir num round desse. Porque você vai perder o round, vai ficar 12x11, e você vai tomar o 12x12, e na prorrogação você vai perder, porque o seu time é ruim. É frustrante, Elijão. É frustrante. Mas a culpa é sua, Elijão. Porque você deu aquela entrevista falando que ia doncar o Donk. E aí o Donk tá com 26 kills e você tá com 11, Elijão. O homem que tinha que doncar o Donk é o Elijão. É, cara, mas que partidaça do Donk, velho. Inacreditável isso daqui, velho. Que mapa, velho. O Elijão num jogo, né, modéstia à parte, mas num jogo que tá tão equilibrado, o Elijão é o cara que precisa tá fazendo... Ele é o Starplayer, não é? Ele é o cara que precisa... Tá um pouco melhor, olha lá. Aí! Fala de... Você viu primeiro aqui, Apocão. Você viu primeiro aqui, né? Caralho, velho. Um salve aí, né? O Ratóxico aí, mandando mensagem. Brasil é bom no R6 porque não tem economia. CS tem economia hippie. Bol tem economia hippie. Valorante tem economia hippie. Resumindo, o brasileiro não sabe administrar o dinheiro. Tá aí, né? Uw! Uh! Sob...